Dois homens foram presos em São José da Barra após furtarem sacas de café. Segundo a polícia militar, eles trabalhavam na propriedade rural. Os suspeitos usaram um teto falso em uma máquina de beneficiamento para desviar a carga de café. Ainda de acordo com os policiais, a vítima acionou a equipe após perceber que havia esse compartimento escondido no equipamento. A equipe policial informou ainda que os dois homens trabalhavam na máquina e enganavam as vítimas. A carga de café foi devolvida ao dono. O equipamento foi apreendido. Bem, e ainda na região sul de Minas, na cidade de São Sebastião do Paraíso, a polícia militar prendeu 12 criminosos que teriam invadido uma fazenda e roubado tratores, um carro e equipamentos eletrônicos. Segundo a polícia militar de São Sebastião do Paraíso, o crime foi cometido por volta de 8 da noite. Um dos funcionários da fazenda, de 49 anos, contou à equipe policial que estava com a família quando cerca de 12 pessoas encapuzadas e armadas chegaram na propriedade e anunciaram um assalto. Ainda de acordo com a vítima, todos foram até o galpão e roubaram dois tratores com carreta, um trator com vagão, uma paleteira manual e um carro. Em seguida, os suspeitos carregaram os tratores com sacas de café que também estavam armazenadas no galpão. A polícia informou que quatro celulares e um notebook também foram levados. Os suspeitos ficaram na fazenda por cerca de quatro horas e meia. A perícia técnica da Polícia Civil também esteve no local.